Vou a mostrar, nasci pra ser assim, nasci pra ser assim Te mostro um mundo diferente, onde se viver Onde só existe gente como eu e você Não existe limite pra se divertir Me dá a mão, me segue, eu sei pra onde Me segue, eu sei pra onde O coração acelerar, felicidade a transbordar Colorido o mundo é, aqui eu vivo como eu quiser O coração acelerar, felicidade a transbordar Colorido o mundo é, aqui eu vivo como eu quiser